Fala rapaziada, é o Zumba, beleza galera? Deu pra trazer esse vídeo rapidinho aqui, é pra um parceirinho que já assistiu outro vídeo meu do Sony Vegas, e ele ficou com algumas dúvidas, cara, sobre como você cortar, acelerar, diminuir, deixar o vídeo preto e branco. Cara, é um tutorial bem rápido, é esse brother aqui, o Cauê, é o Bitela, depois eu vou pegar o link do canal dele, eu coloco aqui na descrição do vídeo só pra vocês dar uma passadinha no canal lá e dar uma sugestão pra ele, que ele tá começando agora o canal e ele ainda não conhece muito sobre a edição do Sony Vegas, cara. Essa semana eu tô tranquilo aqui em casa, que nasceu minha filha, então eu tenho aqueles 5 dias de licença, aí eu consigo dar uma ajudinha, depois eu volto a trabalhar e realmente fica um pouco mais difícil pra mim conseguir dar uma atenção. Mas vamos lá, Cauê, você tinha me perguntado como faz, né, pra colocar. Esse daqui é o Sony Vegas, tá, é o ambiente já que eu uso pra fazer a edição, eu uso a versão 13 dele. Então tá aqui, cara, o meu ainda tá em inglês, tá, eu não sei nem se ele tem traduzido, mas eu me habituei tanto a trabalhar com ele em inglês que hoje eu não vejo mais diferença, cara. Essa área de trabalho aqui, eu editei pra mim, da forma que eu gosto, e caso você tente, é, queira mudar, é um critério seu, cara. O Vegas, ele te dá essa, essa opção aí pra você deixar o que você gosta mais. É, tá aqui. Então, tela inicial, eu vou usar um vídeo qualquer pra gente colocar, colocar lá pra gente fazer um teste, beleza? Cara, deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui são intros que eu tenho prontas, tá, que eu já uso pro, pra fazer algum vídeo, alguma coisa pra mim já. Cara, eu vou usar essa daqui, que é de um detonado que eu fiz algum tempo atrás, do Alien Isolation. Você viu que eu só cliquei no arquivo, joguei aqui pra baixo, ele já traz as trakes já. Aí, eu vou colocar a setinha do teclado pra cima, tá vendo aqui que eu só tô aumentando, cara, eu não tô esticando ele, tá, só tô como se fosse um zoom na trake, cara. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Botão direito do mouse, em cima da primeira linha aqui, da linha de vídeo, tá. Properties. Você faz isso aqui, ó. Desable Resample, mantém aspect ratio. O vídeo vai sempre aderir ao tamanho da janela, tá. No caso, se você estiver editando algum vídeo que ele tem que ficar pequeno, você não clica ali, você só... Desable Resample, só isso daqui você desativa as sombras do vídeo, cara. São coisas mínimas, algumas pessoas reparam, outras não. Eu falo pra você que pra perceber isso no vídeo, o cara tem que ser muito bom, cara. Então, no meu caso aí, eu já desativo porque virou hábito, mas não vai fazer tanta diferença se esquecer. Então tá aqui, meu velho, ó. Tá aqui o vídeo. Deixa eu só tirar o volume dele, cara, porque senão... Na hora que eu der o play aqui, ele vai ficar muito alto. Tá aqui o vídeo, beleza. Essa intro aqui é uma intro antiga, já que eu fiz, quando eu gravei o detonado do... Do Alias Olete do Play 4. E aí... Meu, você tem um pedaço aqui que você quer cortar, que você quer esticar, acelerar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Onde tá... Onde aparece meu nome aqui, ó. Letra S, tá? A S corta. E aí depois a gente volta pra cá, só pra mim alinhar o final aqui, ó, dele, ó. Beleza. Outra aqui. Então tá aqui. Esse espaço aqui é o espaço que eu quero mexer, tá? Então a gente vai clicar nesse primeiro aqui. É o Event Pen Crop. Clicou. Cara, tá aqui. Se você quiser cortar alguma coisa no vídeo, você vem em Mask. Você faz isso aqui, ó. Literalmente, ó. Pronto, ó. Você tá vendo? Eu cortei só que com esse pedaço aqui. Só que não é essa a situação, tá? Você comentou comigo de dar um zoom no vídeo. Então eu só desmarquei a máscara. Pode fechar a janela, não tem problema. Você vai segurar. Ctrl. Shift. Q. Eu cliquei, eu fiz mais uma track de... Mais uma track de vídeo, tá? Então simplesmente eu posso trazer o vídeo pra cá. E aí eu vou clicar aqui no track motion. Aqui eu consigo dar um zoom, se eu quiser. Ó, eu tô diminuindo e tô minimizando. Aí eu tô trazendo pra trás, eu trago um zoom. Entendeu? Se quiser dar o zoom, por aqui você consegue. Se quiser usar embaixo ali da outra forma que eu mostrei, é o mesmo sistema também. Tá, então beleza. Tá aqui. Então agora ficou assim, ó. Beleza. Ali a gente deu um zoom. Pô, maravilha. Gostei do efeito. Tá. Então, o efeito zoom tá explicado como é que faz. Agora vamos fazer o efeito preto e branco que você tinha comentado comigo, cara. É o mesmo sistema. Letra S no teclado, cortei. Cortei no início, cortei o final, marquei o pedaço que eu quero. Aí, só que em vez de eu vir aqui no Event Pen Crop, eu vou vir aqui, ó. Aqui é o Event FX, tá? Aqui é onde eu vou colocar os filtros. Tudo que eu tenho direito lá que o Vegas me proporciona. Então tá aqui. Esses são os filtros. Lembra sempre de ele tá marcado aqui, ó. FX, o primeiro. Que ele vai te mostrar a maioria do que tá aqui. Aí, qualquer coisa. Se você tiver na dúvida, você procura aqui, tudo. Eu, como eu uso mais o padrãozão também, então eu deixo no primeiro aqui. O que eu preciso tá aqui, tá? Esses aqui eu quase não trabalho. Mas o Vegas, ele é praticamente igual ao Photoshop e qualquer outro programa. A gente vai ter que ir testando, ver tutorial no YouTube. E aí, você vai vendo os efeitos que ele faz. E eu só sei mexer superficialmente, tá? Mas tá aqui. Então a gente vai colocar esse efeito aqui, ó. Todos é Sony Black & White. Isso aqui é feito preto e branco, cara. Clicou o ADD, OK. Aqui você mexe no nível, tá? Do preto e branco dele. No caso, sempre vem marcado 1. Se você achar que tem que diminuir, tudo bem. Se não, deixa no mesmo. Então tá aqui. Agora, como que ficou? Ficou preto e branco, ó. Tá vendo? A diferença. Qualquer coisa. Ó. Ficou preto e branco, beleza? Colorido de novo. Tá. Agora, vamos lá. Como que eu faço pra... Como que eu faço pra... Colocar em câmera lenta e em câmera rápida? Galera, ó. Mesmo esquema. Apertei a letra S do teclado. Ó, a letra S no teclado. Aqui eu só tô colocando a seta do mouse pra cima, tá? Então não tem segredo, não. É só pra dar uma aproximação mais fácil pra eu ver onde que eu quero cortar. Então tá aqui, ó. De novo a letra S. Viu? Só clicar um pouquinho em cima e arrastar só um pouquinho só pra gente conseguir trabalhar aqui, ó. Vou segurar o Ctrl no teclado. Tá vendo que ficou a mioquinha ali de baixo, ó? Time is trash. Então, a mioquinha é mais fácil pra falar. Com o Ctrl segurado, você clica e arrasta lá pra trás. Agora, ó, como é que ficou. Eu dei um suco ali, cara. Só que o problema é que o vídeo é muito curto, tá? Então peraí. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza. Vamos fazer com o vídeo inteiro aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele deu uma acelerada. Ctrl Z. Deixa eu só... Ctrl S de novo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Mesmo esquema. Ctrl, só que ao invés de eu apertar, eu vou esticar. Isso daqui é o zoom já dele. Peraí, deixa eu só trazer esses pedaços de vídeo mais pra cá, ó. Senão a gente vai virar bagunça aqui. A gente acaba se confundindo. Ó, se ligar. Tá vendo? Aí você vai falar assim pra mim, puta, cara, o som ficou uma bosta. Realmente, cara, o som fica péssimo quando faz isso. O que a gente vai fazer no som, cara? Tá aqui, ó. A gente tá trabalhando com a faixa de vídeo. Em vez de fazer com a faixa de vídeo, a gente vai fazer com a faixa de áudio. Clica com o botão direito. Propriedades. Properties. Tá vendo aqui, ó. Elastic. Eficiente, cara. É o tipo do som. Eu não sei direito o que é isso aqui. O que você vai fazer aqui, ó. Classic. Look to Strash. Meu, acabou. Você marcou isso daqui, o áudio agora vai ficar original. Tipo slow motion mesmo. Beleza. Meu, é assim. É um vídeo muito simples pra fazer. Não tem segredo, tá? O Sony Vegas é a questão de vocês usarem criatividade. Outra coisa que eu aconselho muito vocês a trabalharem também. Usa o green screen, cara. Isso daí são aquelas imagens com fundo verde. Isso é muito legal, cara, pra editar. Seria isso daqui, ó. Quer ver, ó. Cartoon, dragões. Deixa eu pegar qualquer um aqui. Só pra gente trabalhar, ó. Seria, ó. Cadê, ó. Ó. Seria isso daqui, ó. Isso daqui é a asa de um dragão batendo. Pô, legal, cara. Beleza. O que eu vou fazer com isso aqui, cara? Isso daqui você pode colocar ele em cima de outro vídeo, cara. Quer ver, ó. Ó. Esse bicho aqui, ele tá andando. Deixa eu ver se eu mostro algum que tá parado, cara. Não, eu preciso de algum que esteja parado. Ó. Aqui, ele tá parado. Deixa eu ver se eu tenho um de frente com ele. Eu não vou ter nenhum de frente. Se eu tivesse um de frente com ele, fica legal, porque aí você consegue colocar as asas certinho nele, cara. Mas é muito tranquilo. Aí o pessoal vai falar assim pra mim, ó. Pô, como é que eu tiro essa parte do fundo verde? Galera, não tem segredo, ó. O vídeo arquivo tá aqui. Vem aqui mesmo, esquema. O Event FX. Só que aí agora, em vez da gente usar o Black and White, A gente vai usar o Chroma Key, cara. É, Chroma Key, né? Eu não sei como é que produz. Dois cliques. Ou clica uma vez e clica no ADD. Tanto faz. Vai ver que jogou ele aqui, ó. Eu dou OK. Aqui ele tá isolando a cor azul, tá? No caso, não é azul. Eu quero isolar a verde. Então, você clica em cima da cor. Clica aqui no ponta-gotas da melhor forma possível. Clica aqui, ó. Pronto. Acabou. Na verdade, agora vocês estão vendo o fundo verde de baixo, né? Porque tem outro vídeo aqui embaixo, cara. Mas se eu pegar esse vídeo aqui, eu arrastar aqui pra cima. Do coisa. Do alien, ó. Como é que eu tô? Aí você vai falar assim pra mim. Puta, cara. Ficou legal. Beleza. Era isso que eu queria, mas... Letra S, tá, galera? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Delete. Tirei. Era isso que eu queria, mas... É... Mas eu quero diminuir. Eu quero fazer um efeito gota d'água. Marca d'água nele. Galera, não tem problema não, cara. Ó. Sem eu segurar o CTRL. Eu tô trazendo aqui, ó. Eu tô diminuindo o vídeo, tá? Eu não tô acelerando ou dando slow motion nele, galera. Eu só tô diminuindo. Então tá aqui, ó. Vamos fingir que esse... Deixa eu só... Deixa eu só tirar o áudio, gente. Senão vai ficar muito alto, cara. Vamos fingir que vocês querem usar esse bicho como marca d'água, galera. Primeiro passo. A gente vai diminuir ele, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. No... Trick Motion. Aí aqui o tamanho da minha janela que eu tô usando é 1440. Então ele tá nesse formato, cara. Testa aí. Coloca aqui a 50 e dá Enter. Lembra de estar essas duas opções marcadas, tá? Se ela não tiver desmarcada, ele fica todo torto. Marcou torto. Vem aqui com o botão Restore Box. Morreu. Volta, tá? Se você não tiver desmarcado aqui, ó. Como é que ele vai ficar, ó. 550, ó. Tá vendo? Então, pô, errei. Não era isso que eu queria. Restore Box. Acabou. Deixa sempre essas duas marcadas aqui que ele vai por tamanhos iguais, cara. Vamos lá. 550. Tá aqui. Beleza. Tá. Agora eu quero mudar a posição dele. Dá um clique só com o mouse aqui em cima mesmo, no centro. Aí você vai na seta do teclado, ó. Isso daqui dá pra fazer com qualquer coisa, galera. Qualquer coisa, tá? O tamanho vocês acertam. Faz do jeito que você quiser. Então ficou assim, ó. Eu acho meio esquisito uma marca d'água assim. Mas é... Cada um faz do jeito que quer. A ideia é só mostrar pra vocês como faz uma marca d'água, tá? Pô, cara. Mas a marca d'água não é cinza? É cinza. Então a gente vai clicar de novo aqui em cima, tá? No Event FX. E aí, não apareceu mais aquela tela inicial. Lembra que a gente clicou, que vocês escolheram a ferramenta? É só vir aqui, ó. Plug and Chain. Clicou. Apareceu de novo aquela telinha. Então a gente vai lá. Black or white. Ok. Pronto. Agora ele ficou preto e branco. Legal. Mas a marca d'água não é transparente? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei se tá aparecendo o clique do mouse. Eu não lembro se eu marquei o Maris Action pra gravar. Mas se tiver aqui, ó. Tá essa barrinha azul aqui, ó. Opacidade 100%. Cara, clica e vai arrastando pra baixo. Pá, eu uso pra uma marca d'água sempre 15, tá? Mas depende do tipo do vídeo que você usa. É meio chatinho aqui pra acertar, porque até hoje eu nunca descobri se isso aqui funciona de alguma forma no teclado, tá? Então tá aí, ó. Tá vendo? Ficou uma marca d'água bem delicada. Esse vídeo é um vídeo escuro, não vai aparecer legal. Mas se é um vídeo que você usa uma cor mais clara, ele funciona bem, cara. Então tá aí, galera. Deixei a dica tá dada. Cauê, espero que tenha te ajudado, meu velho. Pra encodar, não tem muito segredo. A gente vem aqui, ó. Salvar. Sempre salva arquivo. File. Render as. Cara, vai do teu PC. Eu uso o HD 1080 duas passadas, tá? Então pra mim, ó, que melhor foi... Que melhor me ajusta. Demora um pouquinho. Mas o resultado fica muito bom. Mas se você estiver na correria, estiver com pressa, cara. Meu, vai no HD 720p aqui que ele vai ser rapidinho. O encode tá, ele encoda muito rápido. E aí, quanto mais qualidade, óbvio que isso vai atrair mais público pro canal. Então, quando a explicação for muito bem clara, o jogo for gostoso. Interatividade com a galera. Tudo isso ajuda muito no canal aqui no YouTube, cara. Tem bastante canal que abre e bastante canal que fecha, cara. A galera fica desanimada. Só um conselho que eu dou pra todo mundo aí. Não comece um canal no YouTube já esperando que na primeiro mês você vai ter mil inscritos. Dois mil inscritos. Três mil, entendeu? Isso, meu, infelizmente, cara. É uma realidade de poucos aqui no YouTube. Eu tenho meu canal, vai fazer oito anos. Tenho pouco mais de, acho que onze, doze mil inscritos. É um canal super pequeno. Não tenho visualização. Mas eu gravo porque eu gosto e não porque eu tenho esperança de um dia viver do YouTube, tá? Isso é uma coisa que vai na cabeça de cada um. Só dou um conselho pra todo mundo aí não criar esperança, cara. Sempre fazer por gosto e se crescer, ótimo. Se não crescer, meu, obrigado. Mas eu não tinha aquela esperança de virar um puta de um youtuber famoso, então eu não vou ficar magoado. Senão, realmente fica, gente. Até forte um pouco o meu comentário, mas eu prefiro ser direto aí com todo mundo, claro, pra não iludir ninguém, entendeu? Como eu já vi muita gente iludindo. Não, abre um canal que você vai ficar famoso, tá, tá, tá. Não é essa a realidade, galera. Então, faça por gosto e não por vontade de ser grande. Aí, quando uma coisa junta com a outra, a chance de você crescer é muito grande, mas sem criar aquela expectativa, né? Senão, isso te faz mal se caso você não atingir. Bom, galera, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá o vídeo bem rapidinho, cara. A hora que vocês puderem, passa no canal do Cauê lá. Tá na descrição do... O link tá na descrição do vídeo aí. Qualquer coisa, vocês me dão um grito. Galera, brigadão meu. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.